Aqui. Boa tarde, Bruno Corte da Globo. E dos motivos que te fizeram vir para o Flamengo, especificamente, não para o Brasil, mas voltar para o Flamengo. Ou o principal motivo, ou os principais motivos, quais foram? O principal? Ser o Flamengo. Ser o Flamengo, ser um gigante. O carinho e respeito que eu tenho pelo Flamengo. O principal motivo foi esse, ser o Flamengo. Quando você está com a cabeça de sair de um clube, mesmo tendo propostas de outros lugares, que o Flamengo entra na situação, aí é complicado. Então, o principal motivo foi esse, por ser o Flamengo. E ter a grandeza que tem, foi esse, ser o Flamengo. Esse foi o principal motivo, não tem outro. Gerson aqui, Tati Tavares, Band. Agora você chega com uma concorrência muito maior, né? Ali no meio de campo diferente de 2019. Agora tem Vidal, João Gomes, Pulgar, Thiago Maia, enfim. Você já conversou com o novo treinador. Onde que você, apesar de você fazer todas as funções, onde que você se sente mais à vontade, assim? A concorrência é muito grande. Ótimos jogadores. Se fala de Vidal, seleção do Chile, jogador que ganhou diversos títulos. Tem o Pulgar também, da seleção do Chile. Aí, falamos também de Thiago Maia, excelente jogador. João Gomes também, onde acabaram a temporada jogando muito bem. Mas isso, eu fico feliz, porque é muito bom para o Flamengo. Ter jogadores qualificados. Não conversei com o treinador, nada. Como eu falei, estou sempre disposto a ajudar o Flamengo, seja lá onde for. Minha posição principal é o volante, como vocês todos sabem. Mas, ali na frente, também eu posso ajudar um pouquinho em alguns lugares do campo. Então, eu acho que o Flamengo é um lugar para o Flamengo. João Gomes, eu acho que o Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo é um lugar para o Flamengo. E aí, eu acho que o Flamengo tem um lugar.